É impossível por onde anda o Chico Lange, por onde anda o Chico Lange. Tem alguma preparação aí, diretor? Aê! Amisada do Coringa! Corinto caiu, gente, vamos vibrar, vamos torcer, tá aqui o Corinto. Você, se rola, satanás, nós vamos ver aqui. Não me coloque, nós vamos ver aqui. Se rola, nós vamos ver aqui. Você não está feliz coisa nenhuma, você quer que o Corinto se vende. Isso não é negativo. Não, 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 eu estou muito feliz. Olha, eu vou dizer uma coisa para você. Quem achava que o Corinto ia querer para a segunda divisão, segura na cadeira que vai disputar o título brasileiro. Calma! Vai ganhar a Copa do Brasil e já vai dar um canseio no Atlético. Me larga, me larga, que eu estou louco hoje, eu estou louco. O Corinto é a minha vida, o Corinto é a glória e o Corinto vai ser campeão de tudo. Você segura, o Luxemburgo acordou. Não sei o que, o que ele estava doendo. Mas daqui a pouco você vai falar feliz da vida, Chico. Eu vou falar, estou feliz da vida e vai dar a Corinto. Vai como diz o Silvio, vai para lá, vai para lá. Vou para lá, vou para lá. Vai para lá, Chico. Olha só, rapaz. Você já viram o que você espera na mesa redonda. O Corinthians, enfim, aumenta o hino, diretor, aumenta o hino para o Chico Lange. Respeita nessa porcaria assim. Aliás, eu devia ter começado. É só sentar, vai para lá. O problema foi o hino do Corinthians. Vai para lá, senta lá. Vou colocar um rock aí que não quer dizer nada. Mas senta lá. Tinha que colocar o hino do Corinthians. Senta lá. Vai para lá. Respeita o Corinthians. Senta lá, Chico. Olha, vem uma sacola aí. O que mais tem essa sacola aí? Cadê essa sacola aí? Pega essa sacola aí. Pega essa sacola. O que é isso aqui? É isso aqui? É isso aqui? É claro. Eu trouxe aqui uma coleção de camisas que eu guardo com muito carinho. Cuidado, porque ela é uma surpresa. O Marcelinho Paulista. Não, essa é do Fenômeno. Ah, é do Fenômeno. Essa é do Fenômeno, o Ronaldo aí. É que parece com a do Marcelinho. É amuleto, Chico. É amuleto. Hoje eu vou trazer, vou colocar aqui, porque... Jesus amado, gente. Hoje a gente tem que... Corinthians, aumenta o hino do Corinthians venceu. É isso aí. Ó, tem até uma camisa aqui. Olha que bacana essa camisa amarela. Chico, abriu o Guatacopo. Camisa amarela. Não tem um corinthiano nessa seleção de porcaria. Só que eu falo, Paulo Avrão. Não levaram um corinthiano. Ou não. Não, tem mais um. Peraí. Tem mais um aqui. Essa é do Marcelinho Paulista. Olha, da época do Marcelinho Carioca. É do Marcelinho Carioca, não é? É da época do Marcelinho Carioca. É da época do Marcelinho Carioca. Chico Lange abriu o baú. Mais uma vitória. É. Eu trouxe tudo isso aí pra calar a sua boca. Calma, deixa eu ver. Agora, o que que é isso aí, Chico Lange? O que é isso aí? Ah, isso aqui não é nada. Isso aí é... Tá certo, vocês já sentiram como é que tá o nosso clima por aqui. Nosso camereiro tem que trabalhar hoje logo cedo, hein? Tá certo. Olha, tá lá. Vai lá. Senta aqui, ó. Isso aqui não é loja, não, viu? Não vai sortear isso aqui, não, hein? Senta aí, por favor. Sortear não. Eu vou apresentar o nosso convidado de hoje. Dá uma boa noite pra galera. O programa nem começou. Eu vou deixar, porque todos eles já... Já um cobre o Corinthians, que é jornalista. O Leão foi técnico de Corinthians. Já fez o problema. Já entregou. O Miller jogou no Corinthians. Então, é isso aí. Tá todo mundo livre que é o Leão. Você vai apresentar o quê? O Leão dispensa presente. O Leão é da casa.